Pensou em Pendrive? Pensou o Master Drive? Siga-nos, Master Drive Brasil! Chama na pressão, papai! Sete agora hoje! Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E Sete agora hoje! Bora meu parceiro Jânio, da Chapeirinha Marcelos em São Luís, tamo junto meu parceiro Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Alô Pepeu, tem pibinhos que estúdio Hey! Tiago Araújo Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, tinha mudado a sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Ah, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma Ah, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma Ah, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma Ah, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou Amava boa nenhuma Amostra Gratis Boutique, tamo junto Felícia Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, te amo da sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dos trocos Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Amostra grátis por Tique Tamo junto Felícia É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dos trocos Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dos trocos Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte De água De água Araújo Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Em meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Tiago Araújo Tiago Araújo Tiago Araújo E dou todo o meu amor E o meu coração E você só falsidade De hoje em diante Eu só vou chorar De felicidade Não adianta beber E pedir pra voltar Vai ficar na saudade Vai Vai correr Atrás Querendo Meu perdão Merece Não E vai Vai correr Atrás Me pedindo Pra voltar Se iluda Mais Mais Essa é mais rua Na Folk Hits Agora meu parceiro Vitor Carvalho Aloysio Por que cê pisa na minha emoção Isso é maldade Te dou Todo o meu amor E o meu coração E você só falsidade De hoje em diante Eu só vou chorar De felicidade Não adianta beber E pedir pra voltar Vai ficar na saudade Vai Vai correr Atrás Querendo Meu perdão Merece Não Vai Vai correr Atrás Me pedindo Pra voltar Se iluda Mais Vai 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 correr Atrás Querendo Meu perdão Merece Não E vai Vai correr Atrás Querendo Meu perdão Merece E vai Vai correr Já me machuquei demais E é por isso Que eu tenho medo Bebê Tiago Araújo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Alô pra bebê de Jaicói, tamo junto Benilda Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Tiago Araújo Tiago Araújo Vem! Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô tentando enganar Me pego do nada olhando seu status Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado Da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama Não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama Não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Me pego do nada olhando seu status Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado Da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama Não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama Não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama Não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Fecha as portas desse bar Madame Que hoje basta que só eu De homem Vou pagar a noite De cada mulher Traz meu cigarro E minha cachaça Cabaré Vou dar pipoca e meu salário Com rapariga Bebendo e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca e meu salário Com rapariga Bebendo e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Oh, deep is your love Gustavo Cavalcante Oh, deep is your love Oh, deep is your love Oh, deep is your love Fecha as portas desse bar Madame Que hoje basta que só eu De homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça Cabaré Vou dar pipoca e meu salário Com rapariga Bebendo e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca e meu salário Com rapariga Bebendo e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Oh, deep is your love 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 Araújo Tô aqui sentado Nesse bar Que vida é essa Onde eu vou parar Peço outra dose Pra esquecer Já foram dois O que é que eu vou fazer? Saio na noite Muito louco pra quê? Acabo só pior Sem ter você Eu quero é sair por aí Mas já não tenho aonde ir Qualquer lugar Só me lembra você Já decidi agora Eu vou é pro curteiro Vou gastar dinheiro Eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou sofrer agora É porra nenhuma Vou tomar mais uma Eu não devo mais nada a você Já decidi agora Eu vou é pro curteiro Vou gastar dinheiro Eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou pegar agora É uma disputa Na cama das putas Eu não tenho mais nada a perder Aô, paixão Isso é Tiago Araújo, bebê Bora meu parceiro Ricardo BR7 Tamo junto meu parceiro Respeita uma canção Eu tô aqui sentado Nesse bar Que vida é essa Onde eu vou parar? Peço outra dose Pra esquecer Já foram dois O que é que eu vou fazer? Saio na noite Muito louco Pra quê? Acabo só pior Sem ter você Eu quero é sair por aí Mas já não tenho aonde ir Qualquer lugar Só me lembra você Já decidi agora Eu vou é pro curteiro Vou gastar dinheiro Eu vou ficar sofrendo Pra quê? Eu vou sofrer agora É porra nenhuma Vou tomar mais uma Eu não devo mais nada a você Já decidi agora Eu vou é pro curteiro Vou gastar dinheiro Eu vou ficar sofrendo Pra quê? Eu vou pegar agora É uma disputa Na cama das putas Eu não devo mais nada a você Eu vou ficar sofrendo Eu vou ficar sofrendo Eu vou ficar sofrendo Na cama das putas Eu vou ficar sofrendo It's just me, myself and I Solo ride until I die Cause I got me fly A rocha I don't need anything I don't need anything I don't need anything I don't need anything O meu coração Virou tapete pra você pisar Te dê amor Te dê carinho e troca o que você fez comigo Me traiu, foi covarde Nem sequer respeita o nosso lar Eu te peguei fazendo amor com ele Na cama que eu nem terminei de pagar Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei gemendo com ele embaixo do edredom Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei dizendo pra ele não para não que tá bom Debaixo do edredom Deixa os mimas eu pular Solo raras e ladar DJ, DJ Magrão, o diferente O meu coração virou tapete pra você pisar Te dê amor, te dê carinho E troca o que você fez comigo Me traiu, foi covarde Nem sequer respeita o nosso lar Eu te peguei fazendo amor com ele Na cama que eu nem terminei de pagar Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei gemendo com ele embaixo do edredom Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei dizendo pra ele não para não que tá bom Debaixo do edredom It's just me, myself and I Solo raras e ladar Cause I got me fly I don't get anything I don't get anything É Tiago Araújo Já são mais de 18 horas e você não vem Já liguei pra polícia e anunciei Sua foto já está nas redes sociais Leila você foi embora sem dizer adeus Levou a cachorrinha e os sonhos meus E agora como vou fazer pra te esquecer Leila volta e traz de volta a nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Já preparei a mesa e uma garrafa de pitu Leila volta Porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Volta Leila que é só teu meu coração Volta Leila volta Já são mais de 18 horas e você não vem Já liguei pra polícia e anunciei Sua foto já está nas redes sociais Leila você foi embora sem dizer adeus Levou a cachorrinha e o coração meu E agora como vou fazer pra te esquecer Leila volta Entra de volta Entra de volta nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Já preparei a mesa e uma garrafa de pitu Leila volta Porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Leila volta Leila volta E tra de volta nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Já preparei a mesa e uma garrafa de pitu Leila volta Porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Volta Leila que é só teu meu coração Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto Não pega lá não Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Fabinho Araújo Estúdio Fá Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós estivesse de moto Não pega lá não Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tiago Araújo Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Amostra grátis pro Kiki Tamo junto feliz Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Agora um jogo O que você deve estar pensando agora Seu celular ligando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Amor, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo amor Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E foram tantas recaídas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor E alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo amor Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar DJ, DJ Magrão O diferente Tiago Araújo Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua É Tiago Araújo Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Tiago Araújo Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É Tiago Araújo Cheguei Mesa doze Restaurante de esquina Meia noite Eu agarrado na bebida E falo que vou terminar E falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo Você dá um gole Era só você e eu Era só você e eu Na hora do adeus Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu É só mais uma despedida É só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu Porque eu era o amor Porque eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu É só você e eu Eu ia te dizer adeus 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 Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca apreciei É Thiago Araújo Fabinho Araújo Estúdio Fá Era pra ter sido só uma brincadeira Apega mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Não quero imaginar Ver outra boca Te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente É Thiago Araújo É Thiago Araújo É Thiago Araújo É Thiago Araújo